Segura, peão! Oi pra você que não me conhece. Eu sou o Helio Caneda. E hoje, pessoal, vamos gravar um videozão. Vamos ir uma festinha a caráter. Olha aí, pessoal. Tô até de botinão. Vou levar o meu cavalo aqui, ó. Bora, cavalo! Vou embora mesmo. É isso. Vamos gravar com vocês. Vim com a galera da V6. Isso aqui tá bagunçado. Essa aqui é a Pioa. Dá oi, pessoal, Pioa. Oi, pessoal. Trabalho, senhor. Demora o seu look. Olha aqui. Look de Pioa. Não, eu não terminei, não. Terminou, não? Fazemos esse biquínis. Fazer aqui. Vamos começar a fazer aqui. É isso, pessoal. Bora pro vídeo. Roda a vinheta, editor. Chegamos, pessoal. Chegamos no Arrayá. Jéssica já tá aqui fazendo seus stories meio maluco dela aqui, ó. Tadical Girl. E é isso. Vamos chegando, chegando. Deve tá escuro pra caramba aí. Vocês não deve tá enxergando nada. Tadical Girl. Tadical Girl. Qual que é o seu estilo aí? Seu lute é qual? Tadical Girl. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Pessoal, eu queria ter continuado gravando Mas só que a festa tava muito boa Fui me divertir E eu acabei registrando só esses momentos mesmo em vídeo Mas em foto a gente registrou bastante coisa Então pessoal, muito obrigado Você que assistiu até aqui Até mais Não se esqueça de se inscrever Ui E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí